Para que a gente pudesse pensar numa política de redução, uma política estadual de redução de plásticos, existe um debate na União Europeia de como fazer para reduzir plásticos, canudinhos, sacolinhas e uma série de outros derivados do plástico. E que nós poderíamos, coletivamente, fazer um projeto de lei e apresentar esse projeto de lei, onde todos nós pudéssemos construí-lo a várias mãos, para que a gente pudesse ter uma política estadual de diminuição de plásticos. Então, eu quero convidar todos os deputados, a minha assessoria vai procurar depois os assessores daqueles deputados que quiserem participar disso, para que a gente pudesse começar a cuidar do meio ambiente de forma mais eficaz. Então, se nós tivermos um projeto de lei construído com várias mãos, todos nós ajudando a escrever esse projeto de lei, eu acho que a gente pode melhorar muito as questões do meio ambiente. Então, eu quero disponibilizar essa nossa disposição de fazer coletivamente esse projeto de lei.